Deus forte como um Jeová, não há outro que eu conheça Deus de vitória, farão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, farão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Eu sou candela de fogo, é teté de Jeová Estou nadando no agente, não consigo parar Eu sou candela de fogo, é teté de Jeová Estou nadando no agente, não consigo parar É a parede, é a parede de fogo, é a parede É a parede de fogo, é a parede, é a parede de fogo É fogo puro, é por isso que eu não mando ir para me adorar Divisa de fogo, farão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou para guerrear Divisa de fogo, farão de guerra Ele chegou na terra, ele chegou para guerrear Divisa de fogo, farão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou para guerrear Onde? Onde está seu Deus? Onde? Onde ele está? Onde? Onde está seu Deus? Onde? Onde ele está? Onde o meu coração E? Onde o mundo está vôo Onde o meu coração Mas o meuせて rígula Onde o meu deus está no céu E? Onde o meu coração Muito o mundo está vôo Mas o meu hemor Já conseguiu Segura a alma E não deixou eu subir Já conseguiu eu morar E não deixou eu subir E o anjo me perguntou O que queres que eu te faça? Já pode então responder E daria sua cabeça e olhe E daria a minha bênção pra ele vai subir E daria a minha bênção pra ele vai subir E daria a minha bênção pra ele vai subir E daria a minha bênção pra ele vai subir E daria a minha bênção pra ele vai subir E daria a minha bênção pra ele vai subir E daria a minha bênção pra ele vai subir O que queres que eu te faça? Vocês não vão morrer